Equipe Edson Auto, muito boa tarde, trazendo para vocês Range Rover Sport, ano 2015. Instalamos Apple CarPlay e Android Auto com conexão sem fio neste veículo. Essa tela já é original de fábrica e não possuía o sistema de integração Apple CarPlay. Fizemos a instalação no sistema 100% touchscreen, mantendo toda a originalidade do carro, toda a praticidade para você agora aqui com o seu Spotify, o Waze, todo integrado de forma bastante prática e simples. Você poderá escolher os seus endereços por comando de voz ou até procurar nos seus favoritos. O sistema é muito simples, muito prático, deixando o seu Range Rover muito mais moderno, muito mais prático para você usar no dia a dia. Equipe Edson Auto, temos soluções para veículos Land Rover, BMW, Mercedes, Jaguar, vários veículos nacionais e importados, por exemplo, RAV4 híbrida 2019-20, temos Apple CarPlay para esse carro também. Venha nos visitar, consulte nossas opções, estamos à disposição para lhe atender. Ficamos localizados na rua Francisco Alves, Lapa 166, Vila Romana. Uma ótima tarde a todos!